Após o encontro presidencial, Brasil e Colômbia firmaram sete acordos de cooperação bilateral e memorandos em áreas como saneamento, investimento aéreo, cooperação policial, capacitação agrícola e intercâmbio comercial. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, os países também se comprometeram em fortalecer a troca de informações no combate à pandemia. São informações que nos preocupam e também que podem levar ao melhor desenvolvimento de nosso país. Assim foi na questão da saúde. A Colômbia apresenta um alto grau de imunização, onde a doença tem regredido também. Assim como no Brasil, nós esperamos brevemente voltar à normalidade. Até o momento, mais de 250 milhões de doses de vacina contra a covid-19 foram aplicadas aqui no país. Os números da campanha mostram que quase 70% do público-alvo já está com o esquema vacinal completo e 94% receberam a primeira dose. Em relação à COP26, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, marcada para novembro na Escócia, Bolsonaro disse que ele e o presidente da Colômbia vão levar uma mensagem única em defesa da Amazônia. Ivan Duque afirmou que é preciso respeitar a soberania da região e combater os crimes ambientais. Na segunda-feira, o presidente colombiano, Ivan Duque, esteve reunido com empresários em São Paulo e espera atrair cerca de um bilhão e meio de dólares em investimentos privados para o seu país. A Colômbia é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na América Latina. Em 2020, os negócios atingiram cerca de 20 bilhões de reais. Nos oito primeiros meses deste ano, o comércio entre os dois países cresceu quase 50% em relação ao ano anterior. E segundo o Ministério das Relações Exteriores, a expectativa é que 2021 encerre com valores superiores aos registrados antes da pandemia. Reportagem Carla Fagondes.